Foi inaugurada esta sexta-feira em Ponte de Lima a exposição Os Frutos da Liberdade que traz a obra gráfica de Maria Helena Vieira da Silva à Torre da Cadeia Velha. Esta é uma exposição de 30 obras chamadas obras gráficas que são obras feitas propositadamente pela Vieira da Silva como obras individuais mas que usando variadas técnicas foram repetidas. É uma obra que se organizou no contexto das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e que está agora num processo itinerante entre mais ou menos 10 municípios do país. Integra-se também neste esforço da Fundação de descentralizar a arte, de democratizar a arte de levar a arte onde ela muitas vezes não vai e encontramos aqui na Câmara de Ponte de Lima um parceiro ideal. A exposição pretende transmitir os valores da liberdade por quem viveu a sua privação. É mais um marco importante também na oferta cultural do Conselho de Ponte de Lima associado também aos 50 anos do 25 de Abril e certamente que esta ligação à Fundação Arpate Zeno Vieira da Silva é uma mais-valia também para o território uma vez que oferecemos à nossa comunidade a oportunidade de consumirem um produto cultural de excelência, de inegável valor, de uma das grandes símbolos femininos da cultura em Portugal do século XX e que tenho aqui a oportunidade de observar um conjunto de obras emblemáticas ligadas à liberdade e que é possível observar a partir de Ponte de Lima e por isso acho que é sempre uma mais-valia para a nossa comunidade. A exposição fica patente até o dia 5 de janeiro de 2025.